Aqui temos vídeos todos os dias às 9 horas da noite. Vai, 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 se inscrevendo sem parar, inscrito aqui na tela, nós vamos brincar. Aqui tem vídeo novo todo dia às 9 horas da noite. E agora vamos começar com esses alongamentos. Desculpa o barulho, porque ele tá mandando mensagem. Vamos fazer os alongamentos, mas no final do vídeo, vamos ter uma brincadeira. E essa brincadeira é tua corda. Valeu! Muito bem, gente. Agora sim, vamos aprender alongamentos com o Aventureiro Azul. Primeiro pega a mãozinha e estica assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora a outra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora tem um exercício muito difícil de fazer. Um, você coloca o abraço aqui e coloca a mão no cotovelo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto! Valeu! Agora vamos para a fase média. Mas eu tenho medo de dar errado. Porque eu tenho uma coragem. Pode que eu tenho. É a coragem de cair. Assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso é mentira. Isso foi tudo uma palhaçada. Agora vamos tentar fazer. Na verdade é assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito bem, gente. Vamos fazer o próximo alongamento. Miguel Fagundes, peraí. Eu acho que era assim e assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora vamos fazer abdominais, mas no nível amortecimento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora vamos fazer flexões, mas no nível amortecimento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Oito, nove, dez. Morri. Ó, para o próximo. Valeu! Muito bem, gente. Vamos para esse nível, mas só que impede. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos para o outro. Ui! Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco. Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Peraí. Peraí. Agora vamos para a outra fase, que é a fase mestre. Valeu! Muito bem, gente. Estamos na fase mestre e vamos tentar fazer as coisas mais difíceis do mundo. Ó, estamos nesse alongamento aqui. Acho que não está, posso dar a fase antes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Valeu! Muito bem, gente. Agora sim. Aprenda muito os alongamentos comigo. Esse daqui é o alongamento da faixa. Das pernas quebradas. Quebradas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora o outro lado. Tem que ser. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora vamos para essa fase aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora vamos pular corda. Valeu! Olá, pessoal! Agora estamos na parte do alongamento do pulso. Vamos lá! Às vezes eu erro, né? Porque eu tenho a fitrinha na mão. Um, eba! Quatro, dois, e... Três, eba! Quatro, eba! Cinco, cinco, sem querer sair do chinelo, né? Um, dois, seis, sete, oito, nove. Falta uma, hein? Dez! Oi, 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 oi! Aqui tem vídeo novo. Muito bem, gente! Chegamos no final do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like. Tchau! Até os próximos vídeos! Tchau, 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 tchau